Papai, me dá 10 reais? Não! Pai, posso tomar refrigerante? Não! Papai, eu quero te assistir toda ação? Não! Papai, posso comprar uma caneta nova? Não! Pai, posso ir no shopping com os meus amigos? Mas eu acho melhor que não, que é um perigo danado aquilo lá, viu? Não, pai, não é não, a gente vai em amigos, vai ser super legal! Mas é perigo para atravessar a rua, que você não olha para os dois lados, pode vir um carro e ó... Deus me livre! E eles olham, pai, eles olham, por favor! Não, não, olha só, Maria, aí eu vou falar um negócio para você, Se você tem, é que eu me venha descendo! Me ouve nesse! Ah, pai, por favor, só hoje, por favor, pai, por favor! É muito perigoso, eu já disse que não vai dar! Ah, pai, por favor, só hoje, por favor, deixa só uma vez! Mas quem vai nesse todo de shopping? Pai, vai o Antônio, o Dito e outro amigo deles lá, que eu não sei quem tem! Ah, tá bom, mas agora que você não vai mesmo! Pai, por favor, você não deixa nada! Não, não é não, nada de shopping, Cente! Nada, nada! Mas eu não deixo nada, como eu não deixo nada? Papai, me dá 10 reais! Não, você está pensando que dinheiro nasce em árvores? Não tem tempo de dinheiro, não dá para aprontar! O dinheiro é com trabalho ou suor demais! Não, papai, é que eu queria tomar sorvete! Mas toma sorvete? Vai prejudicar sua garganta, isso não pode fazer! Não, mas papai, eu quase nunca tomo, por favor! Quase nunca toma? Ontem você tomou sorvete? Antes de ontem você tomou sorvete? Chega de hoje, quer tomar sorvete! Aí me pede, me dá 10 reais! Me dá 10 reais! Mas pensa que não, você perde dinheiro aqui em casa! Mas papai, 10 reais é baratinho! Vá quebrar milho para as galinhas, que eu te dou 10 reais! Seu? Quebre milho e dê lá para as galinhas! Aí você me dá 10 reais? Mas eu te dou 10 reais! Mas eu pago em duas vezes, porque não é fácil ele ganhar dinheiro, não! É um suor! É um suor! Entendeu? Não, papai, você vai me dar 10 reais! Mas, mas parece até fácil, né? Olha só, a mãe dela trabalha tanto, agora fala quebra milho e quer receber de uma vez só 10 reais para tomar sorvete! Todo dia toma sorvete! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.